Saudações, investidores. O Bitcoin agora está na 40.400 dólares. Bitcoin que está tentando segurar os 40k. Nesse vídeo, eu quero te explicar por que eu acho que não vai. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar todos os indicadores te mostrando quais são as principais perspectivas e a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, lembro para vocês que eu estou utilizando o meu Instagram pessoal para compartilhar informações do criptomercado. Então, se você ainda não me segue, é só você vir aqui, pablo.granier, está no primeiro link da descrição. Detalhe, esse final de semana, de novo, eu vou subir a caixinha de perguntas para a gente trocar uma ideia sobre o mercado. Beleza? Vamos lá. Nosso objetivo hoje vai ser falar sobre esse suporte dos 40 mil dólares que já foi testado duas vezes. Quero te explicar porque parece que, eventualmente, a gente vai acabar rompendo esse suporte. E depois, a gente vai para pontos de tempos gráficos menores, olhando aqui 1 hora ou 15 minutos para ver ondas de resistência e suportes importantes para as próximas horas. Também quero mostrar para vocês o que está acontecendo na dominância. Parte de eu acreditar que a gente vai romper para baixo é por causa dela, tá bom? E também no S&P 500, que recuperou e o Bitcoin não demonstrou muita força, assim, né? Recuperou. Além disso, também quero mostrar para vocês aqui o que está acontecendo nos nossos indicadores de sentimento. Vamos falar um pouco sobre o long-short ratio, sobre esse CDD, sobre oportunidades de distribuição e de acumulação que a gente teve e pode ter nas próximas horas. Por isso, vamos mostrar aqui o que está acontecendo, onde as instituições estão colocando ordens. A gente tem muitas ordens, tanto acima quanto abaixo do preço nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre onde estão essas ordens de acumulação e de distribuição. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, para começar falando do Bitcoin no 4 horas, como vocês já sabem, a situação não é boa. O Bitcoin rompeu para baixo com o volume o nosso triângulo e, nesse momento, a gente gerou uma zona de resistência muito forte entre esses 41.500 e os 43.000 dólares para começar. A gente ainda vai ter uma zona de resistência importante até os 44.400, mas se rompeu os 43.000 já seria algo muito positivo. Acho improvável que a gente rompa isso aqui nos próximos dias. E, justamente por isso, a gente já olha para uma zona de distribuição muito clara a partir desses 41.500 dólares, antigo suporte, que agora se transforma numa resistência. Se o preço vier aqui, na minha visão, a gente vai ter grandes oportunidades para sair fora do risco. Tranquilo? Além disso, a gente precisa entender também que, olhando em prazos maiores aqui, a gente está tentando fazer uma onda... Nós vamos tentar fazer uma onda impulsiva. Até onde essa onda vai, se vai parar aqui e continuar, não sabemos. Mas nós sabemos que nós podemos, sim, ter oportunidades de compra, já que a gente tem suportes significativos abaixo também. Nesse momento, eu estou de olho para grandes liquidações, grandes vendas no mercado, para ir acumulando aos poucos nessa região abaixo dos 40 mil dólares, mas principalmente abaixo dos 39, tá? Eu acho que essa região abaixo dos 39 é a melhor região para a gente acumular Bitcoin. Pensando que a gente pode, sim, pelo menos tentar reverter essa tendência de baixa antes de continuar. Se a gente vai vir aqui e romper os 36, romper os 33, realmente ninguém sabe, né? O que vai ditar as probabilidades disso são os indicadores de sentimento. Na minha visão, eu realmente acho que é impossível nesse momento a gente chegar e falar ah, a gente vai romper os 33 ou a gente vai romper os 44. Quem está falando isso, eu acho que está com uma bola de cristal muito acurada aí, porque, na minha visão, é impossível a gente fazer isso, porque os indicadores de sentimento, as instituições e a movimentação dos players do mercado que vão ditar isso, entendeu? Você tenta prever tão à frente assim, cara, pode não ser muito inteligente, já que a gente muda esses indicadores a cada dia, né? Ontem, por exemplo, a gente estava com esse nosso long-short ratio próximo a 1 e no mesmo dia ele chegou a 2.5, ou seja, a gente estava com o mesmo número de pessoas em long e em short no mercado e aí, em menos de um dia, já passa a ter 2,5 pessoas em long para cada um em short. Então, como é que eu vou falar agora se vai romper os 33 ou se vai romper os 50? Se esses indicadores que vão ditar as probabilidades ao longo do tempo, tá bom? Então, eu realmente acredito que nesse momento, depois de muito tempo estudando a análise técnica, o objetivo dela não é te mostrar se o preço vai romper os 50 mil dólares ou se ele vai romper os 33. O objetivo dela é simplesmente você saber bons pontos onde você tem relação e retorno para tomar suas decisões. E é isso que eu tento fazer aqui nos vídeos. Para mim, os bons pontos de compra seriam abaixo dos 40 mil dólares até esses 36. A gente pode ter compra ali se a análise de sentimento permitir, os bons pontos de venda vai ser entre as regiões dos 41.500 e os 44 mil dólares. Isso é o que acontece hoje, é o que a gente tem hoje. Isso pode mudar amanhã, tá? Eu acho muito importante a gente entender isso e ter essa perspectiva mais humilde em relação ao mercado porque se a gente coloca na nossa cabeça que o Bitcoin tem que romper os 33 ou ele tem que romper os 50, a gente começa a ter um viés da confirmação. Então, tudo que o Bitcoin faz é motivo para confirmar esse nosso viés da confirmação. tem certeza que você já viu um analista falando que independentemente de onde o preço do Bitcoin está, ele vai subir. Por que isso acontece? Porque esse analista está com o viés da confirmação acreditando que o Bitcoin tem que ir a 100, a 200, a 300 mil dólares em pouco tempo. Então, quanto antes a gente tiver uma perspectiva humilde do mercado e entender que a gente não tem controle para onde ele vai, a gente não sabe para onde ele vai e o que a gente tem são relações de risco-retorno, mais rápido a gente vai consolidar a nossa sobrevivência no mercado. Porque eu falo para a experiência própria, não existe pior coisa do que você acreditar cegamente em determinado movimento de preço e esse movimento não acontecer. Imagina a turma que jurava que o Plan B estava certo e que o Bitcoin ia a 100 mil dólares em 2021. Muitos deles já desistiram do mercado, tá bom? Por quê? Porque você não pode ter uma perspectiva de certezas num mercado gerido por incertezas, tá bom? Quanto antes você entender isso, menos você vai sofrer e maior a sua probabilidade de estar aqui para os próximos meses, para os próximos anos, tá bom? Mas eu sei que a grande maioria não vai fazer isso, a grande maioria vai ficar torcendo para um lado e isso vai te machucar e isso vai fazer você desistir, tá bom? Então, a gente não tem que ser torcedor no mercado, a gente tem que ser aquele analista de probabilidades, beleza? Então, basicamente as probabilidades nesse momento que análise técnica ditam para mim são essas, beleza? Zona de venda, zona de compra. Continuando aqui, falando um pouco sobre os motivos de eu acreditar que a gente provavelmente vai romper os 40 mil dólares. Primeiro, a dominância. A dominância continua caindo, tá bom? Então, a dominância caindo com o preço indo testar os 40, para mim é um sinal de que isso não vai dar certo. Afinal, o preço está num risco extremo de perder um suporte importante, caindo aí 10% nos últimos dias. E as pessoas estão indo para os altcoins? Vai dar merda. Provavelmente. E isso é um indicador muito bom, ele ajudou a gente a ver que estava arriscado desde aqui das quedas que a gente teve no dia 14, 15 de fevereiro. Tranquilo? Então, agora só está mais arriscado. Outro ponto que eu destaco também é o S&P 500. O S&P 500 nesse momento está dando uma recuperada e o Bitcoin não. O Bitcoin continua nos mesmos patamares de ontem, sendo que o S&P aqui, olha só, deu um pumpzinho depois que ele fechou aqui às 22 horas e era para o Bitcoin ter demonstrado mais força na minha visão. Mas, lembre-se, o S&P 500 continua numa tendência de baixa aqui nesse momento. É importante que a gente segure esse fundo aqui. Eu estou nos futuros, tá bom? E um detalhe importante, se você olhar os futuros, o ES1, ponto de exclamação, você vai ter 10 minutos de atraso. A gente paga um plano especial para ter esses dados em tempo real. Eu acho que é 3 dólares por mês, talvez faça sentido para você também. Mas, lembra disso, é 10 minutos atrasado para a gente aqui em tempo real. Então, basicamente, a gente precisa ou romper, formar esses pivôs em 4,420 e 4,475 ou então, se romper os 4,350 ferrou, provavelmente vem mais lenha aí, tá bom? Então, toma cuidado com a S&P 500. Sem dúvidas, as incertezas globais aí, a questão da Rússia vai ditar aí o que a gente vai fazer na S&P 500 hoje e consequentemente pode ditar o que a gente vai fazer no Bitcoin. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui no Bitcoin é que abaixando esse tempo gráfico, olha só, a gente já está formando uma zona de resistência acima do preço nesse momento, o que não é muito bom. A gente tentou por algumas vezes romper ali os 41 mil dólares e não conseguimos. Isso não é um bom sinal, tá? Isso é um sinal que o preço não consegue nem ir testar a média do 15 minutos para pelo menos dar maiores oportunidades de distribuição. Não. No momento a gente rompeu um padrão de continuação da baixa aqui e seria muito importante que a gente segurasse acima dos 40, se romper os 40 a gente vai tentar buscar novos fundos e a gente vai mostrar onde as instituições estão tentando acumular e b, romper o topo aqui entre esses 40 mil e 800 que tem um candle de volume e os 41 mil dólares. Romper os 41 mil dólares credencia a gente para pelo menos ir buscar uma região de Fibonacci mais significativa aqui pegando uma hora, tá bom? Então a gente poderia quem sabe ir testar de novo ali os 41 mil e 500 poderia ser um bom ponto aí que a gente testaria próximo ali à região 0382 de Fibonacci, tá? Seria pelo menos assim um primeiro teste e uma zona onde a gente venderia mais. Tranquilo? Torçando por isso obviamente, né? Mas quando a gente torce por uma coisa a gente precisa muito entender que as nossas decisões não podem ser influenciadas pela nossa torcida, né? O exemplo dos analistas que só enxergam alta isso acontece em todos os mercados não só no Bitcoin mas no Ibovespa nem se fala no S&P nem se fala é que a gente precisa tirar esse nosso lado torcedor das nossas ações tá bom? É claro que eu quero que o Bitcoin suba pô, eu amo Bitcoin mas se eu deixar esse meu amor afetar no que eu tô vendo na minha estratégia eu vou perder tá? Como que você faz pra não deixar esse amor de afetar? Amor tô até romântico hoje, né? Como que você faz pra não deixar isso te afetar? Você tem uma estratégia não muito subjetiva tá? Então quando eu falo com vocês que quando o preço volta pra testar uma zona e tem muita instituição tentando vender nessa zona e tem liquidação com pessoas comprando no mercado eu vendo tá? Independentemente de eu querer que o Bitcoin suba ou não é muito importante a gente distinguir isso tá? Então vamos lá vamos pra análise de sentimento aqui e vamos primeiramente falar de zonas de distribuição beleza a gente começa a subir aqui ontem depois do nosso fundo dos 40 mil dólares né? O preço testa próximo aos 41 eu quero que vocês vejam o que que tava acontecendo aqui às 10 horas da noite a gente tem liquidações superiores a 1 milhão de dólares a gente tem compras a mercado se a gente for somar aqui superiores a 200 milhões o que que você faz nesse ponto aqui? Você vende tá bom? Pô Pablo meu preço médio não tava aqui nos 49 800 meu preço médio tá nos 42 cara seu preço médio não importa outro viés que a gente fala muito aqui viés da ancoragem o preço que você entrou ou saiu não deve ser um fator na sua tomada de decisão esse é o caminho mais rápido pra quebrar o mercado eu só vou sair quando for o meu zero a zero ou quando eu tiver um lucrinho cara se você tá fazendo isso você não vai durar aqui eu já te adianto isso porque uma hora o preço não vai voltar no seu zero a zero por isso que a gente coloca os stops e a gente tem uma estratégia ativa que independe desse nosso preço médio então quando o preço vem aqui liquida muita gente muita gente compra e tem muita instituição tentando vender eu tenho que vender tá? independentemente de onde meu preço médio tava beleza? então aqui toda essa região pra mim foi venda tá? a gente teve outras liquidações aqui que poderiam ser encaradas como vendas essa compra mercado aqui também então zona de distribuição muito clara tá bom? uma tendência de baixa e mais do que isso com as pessoas ainda acreditando na alta olha que incrível a gente rompe pra cima aqui muita gente fala pô eu fico com medo do bitcoin ir embora mas você acha que ele vai embora quando a gente rompe pra cima e as pessoas entram em long e quem tava em short perde? dificilmente então olha que interessante que a gente teve na nossa consolidação aqui no curto prazo porque a gente tipo assim a gente fala muito do olhando o long short rate em prazos maiores mas dá pra você usar ele nos 5 minutos também então olha só a gente rompe pra cima e olha só a turma saindo aqui do long short rate abaixo de 2 e indo pra 2.3 ou seja o preço tava tentando romper os 41 e a turma tava entrando em long então provavelmente não romperia mesmo tá bom e a gente tem mais uma pernada pra baixo beleza e essa pernada pra baixo pelo menos tá caindo o long short rate aqui 2.1 mas não é um long short rate confortável né long short rate em 2 me deixa preocupado assim como o aumento contínuo aqui do nosso CVD também tá então nesse momento aqui eu acho que a gente teve oportunidades de distribuição e mais do que isso a gente teve oportunidades de shorts nas altcoins tá então lembra quando a gente acaba se expondo no bitcoin a gente pode utilizar as altcoins como hedge para ele então se a dominância tá caindo as altcoins tão sumindo mais do que o bitcoin então pega aqui por exemplo a gente for aqui no quanto o bitcoin tá caindo desde as 9 horas 0,21% olha as altcoins tem altcoins subindo 12 tem altcoins subindo 9 tem altcoins subindo 7 então o que você tem que fazer você tem que achar essas altcoins aqui que subiram demais e de acordo com a sua estratégia encontrar boas oportunidades de short né vou pegar aqui pra vocês e mostrar as com maior long short rate eu posso ajudar vocês aí a encontrar talvez boas oportunidades as moedas que estão com mais pessoas acreditando em alta e a ADA tá ali né a ADA tá ali como sempre é foda então é isso tá mas não shorta só por causa do relatório você precisa de uma estratégia pra fazer isso a gente por exemplo tem 3 tem Hunter Breakout Pro e Surf Center se não encaixa em uma dessas estratégias o long short rate alto não quer dizer nada tá bom você precisa de uma estratégia pra isso as moedas que estão com mais pessoas acreditando em alta é só uma dica pra você saber onde procurar tranquilo lembro pra vocês que esse relatório ele fica disponível no Discord mas se você quer conhecer o trader e programador que fez esse relatório eu recomendo muito que você vai na descrição e procure o XDECO tá bom o XDECO ele tem vários indicadores inclusive alguns nós utilizamos aqui no dia a dia tá como o próprio Hitmap Volume que colore os candles então conheça aqui os indicadores que ele coloque tá bom que ele coloca tá bom em breve a gente pode ter novidades em relação a esses relatórios aqui fiquem atentos ao canal tranquilo mas por enquanto é realmente é só pros alunos só dentro da plataforma da Bellotrade tranquilo investidores então é isso tá pra finalizar vamos falar um pouquinho aqui sobre as instituições e onde elas querem acumular beleza nesse momento a gente não tem mais tanta ordem nos 40k tá bom então não tô comprando mais nos 40k até teve umas comprinhas hoje mais cedo aqui mas nesse momento não vou comprar mais vou olhar pra compra a partir dos 39.600 até os 39.200 aqui tá potenciar a zona de acumulação aqui perdendo isso não tem nada até os 37.500 então toma cuidado assim como lembra que a gente tinha que tomar cuidado com os 41.500 dólares que não tinha muita ordem até os 40k então a gente também não se bastava só 39.400 39.300 aqui não tem muita ordem até os 37.500 então toma cuidado tá nesse momento a gente tá um pouco mais exposto mas a gente tá fazendo red aí eu tô por exemplo com 3 shorts e tô confortável com a minha posição tô confortável com a minha posição e tô de olho aí pra acumular mais mas também de olho pra distribuir a medida que a gente for subindo aqui tá bom que a gente for subindo e de novo ter oportunidades assim eu vou distribuir mais também tá lembra tem uma estratégia pra você comprar mas também tem uma estratégia pra você vender tá eu não aguento a turma que sempre vem aqui nos comentários e fala bitcoin só se compra não se vende cara eu acho que você vai sofrer tá eu acho que você vai sofrer nesse mercado em especial se a gente tiver um bear market aí tá fala pô Paulo mas você não sempre tem bitcoin eu sempre tenho bitcoin eu tenho uma estratégia onde eu compro ele quando ele tá barato e eu vendo quando ele tá caro tá bom eu acho que só se assegurar não é uma opção muito eficiente num mercado extremamente volátil num mercado que pode demorar anos pra voltar a subir e ninguém toca falando desse elefante na sala mas pode não subir ninguém sabe o que vai acontecer no futuro eu acredito muito mas ninguém sabe então vamos parar de acreditar que a gente não vendendo a gente não tem risco tá Taleb já dizia muito isso né você postergar os riscos ou seja você fingir que não vender tá tudo bem independentemente do que aconteça pode te dar uma falsa sensação de controle mas ninguém tem controle do mercado tá e você postergar os riscos ou seja negligenciar as quedas não vender não ter uma estratégia pra vender não ter uma estratégia pra assumir prejuízos ou até lucros cara você só tá postergando o seu risco você não tá eliminando ele tá bom então vamos parar de pensar isso e eu falo isso da maneira assim de alguém que já tá no mercado desde 2016 que poderia ter vendido bitcoin mais caro em alguns momentos lá em 2017 então galera vamos ter uma estratégia responsável com o nosso capital tá bom não vamos fingir que o risco não existe beleza então é isso um forte abraço e a gente volta aí mais ou menos às 7 horas principalmente se o mercado estiver volátil um forte abraço e até lá não esquece de me seguir no instagram em pablo.granier não esquece de me seguir